Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Ecléticos. E no vídeo especial de hoje eu vou falar de dois livros clássicos de escritores clássicos que eu adquiri. Então já sabe, né? Segue a vinheta! E aí literários, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com o vídeo do Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o nosso papo de hoje, já sabe, né? Deixa seu like se ainda não deixou e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho porque assim sempre quando tiver vídeos novos no canal, você será avisado. Galera, você sabe que livros pra mim não existem livros antigos, não existem livros velhos. Existem livros clássicos. E esses dias eu adquiri dois livros de grandes escritores aqui que eu sou completamente apaixonado. Um deles eu já tinha lido três livros e o outro eu nunca tinha lido um livro. E eu comprei um principal que eu acho que muitos escritores se inspiraram pra começar os seus primeiros romances. O primeiro livro que eu comprei foi esse aqui, ó. Agatha Christie, A Casa do Penhasco. Esse é o quarto livro que eu li da Agatha. Eu já li A Terceira Moça, Testemunha Ocular do Crime e O Encontro com a Morte, da autora, dessa autora maravilhosa. Mas pra... Pra... É quase um outfit, né? Já que a onda é outfit. Gente, eu paguei muito barato. Eu comprei nas lojas americanas. Então eu não sei se em todas as lojas americanas tem. Mas aqui da cidade que eu tenho foi a primeira compra que eu fiz lá. Foi a primeira? Por aí. Primeira compra que eu fiz lá e já me apaixonei. Quinze reais. R$14,99, galera. Paguei R$14,99 nesse livro. E eu vou ler a sinopse pra vocês ficarem já com gostinho aqui, ó. Ó. Só... Já começando pelo... The New York Times. Famoso lá nos Estados Unidos, ó. Diabolicamente Sagais. Ó o comentário. Então, já vou ler a sinopse pra vocês terem uma noção. Uma semana de férias no ensolarado litoral da Cornualha. Este parecia ser o cenário perfeito para coroar o fim da brilhante carreira do detetive Poirot, ao lado de seu inseparável companheiro Capitão Hustings. No entanto, o clima de tranquilidade é quebrado quando eles conhecem a senhorita Buckley. Uma jovem de ar rebelde, herdeira da Casa do Penhasco, que lhe diz ter escapado da morte diversas vezes nos últimos dias. Seriam meros acidentes? Ou haveria alguma explicação sinistra por trás disso? Empolgado, Poirot decide abandonar os planos de aposentadoria e volta ativa em a Casa do Penhasco, publicado em 1932, para mais um intrigante gasto que testará todas as suas habilidades. Gente, é o terceiro livro deste detetive. A testemunha ocular do crime é da Miss Peppa, que é uma senhora de idade e esse Poirot é um detetive também, que na terceira moça encontra com a morte e também são com eles. Esse é um personagem da Agatha Christie que ela usa para desvendar os casos de mistério, né? Já que o gênero dela principal é suspense e recomenda de crimes que geram muita e prende o leitor de vez. Então, só pelo autor e só pelo personagem principal eu já estou apaixonado para ler. Não sei quando vou poder ler, mas estou feliz. E o outro livro, gente, é o livro mais famoso da história. Quem nunca ouviu falar de... Romeu e Julieta. Do William Shakespeare, ó. William Shakespeare. Galera, a história de amor de dois jovens de famílias diferentes, rivais, mais famosos da história. Eu não preciso nem contar a história dele, né? Não preciso nem ler a sinopse. Mas, gente, esse livro, acredite se quiser. Sabe quanto que eu paguei nele? Sabe quanto que eu paguei nele, gente? Outfit. Olha o outfit mais barato da história, gente. R$4,90. R$4,90. Eu comprei pelo Mercado Livre e veio pela Editora Saraiva. Só, gente, que tem uma questão. No Mercado Livre está outro preço, tá? Eu paguei R$4,90 porque eu paguei via boleto. Então, se você quiser acompanhar o... Se você quiser encontrar esse preço, você vai ter que escolher a forma de pagamento como boleto. Se você gosta de comprar com cartão de crédito... Ó, o preço no Mercado Livre estava R$10,90. Eu paguei R$4,90 porque escolhi pagar com boleto bancário. Se você quiser pagar com cartão de crédito ou com cartão Mercado Pago, você vai pagar R$10,90 ou R$13,90. Eu não sei, gente. É que aconteceu algum milagre que veio R$4,90 pra mim. Eu estava preparado pra pagar o frete e tudo, mas veio por R$4,90. Então, eu estou muito feliz, gente. Esses dois livros são excepcionais. Gente, Romer e Julieta, gente. Onde já se viu? Eu falo, agora eu tenho o livro de romance mais famoso do mundo. Eu estou muito feliz. E galera, sempre quando você puder, compre livros clássicos, gente. Eu comprei esses dois livros assim porque eu recebi um dinheirinho básico aqui. Porque, gente, eu sou pobre. Eu não tenho vergonha de falar, eu sou pobre. E quando surgiu a oportunidade de eu comprar esses dois livros, gente. Eu não pensei duas vezes. Eu queria, eu quero comprar agora um livro do Edgar Allan Poe. Eu já fiz um vídeo sobre ele aqui. E ainda não surgiu a oportunidade, mas sempre construí grandes nomes da literatura. Machado de Assis, Raquel de Queiroz. Eu já tenho livros aqui da J.K. Rowley. Quero comprar toda a saga do Harry Potter. Quero comprar livros de vários escritores assim. Do John Green. Eu estava até quase comprei quem é a lasca do John Green. Mas eu falei, gente, eu tenho que dar prioridade aos grandes autores assim que eu já fiz vídeo. Que eu quero fazer vídeo. Porque, gente, é muito livro. É muito livro. Eu quero compor a minha Biblioteca Nacional. Esses dois livros eu não li, entendeu? Eu dou prioridade também aos livros que eu não li. Por quê? Por mais que a gente conheça toda a história. A gente sabe o final. Não é nenhum spoiler falar do final de Romeo e Julieta. Da Agatha Christie a gente já tem uma noção de como é estruturado o livro dela. Não é por causa disso que a gente não vai ler, né? Uma coisa é você conhecer a história de outros, de inspirações. Outra coisa é você ler a história. É você ter o contato com as palavras do autor. Com os pensamentos, os sentimentos que o autor transmitiu ao longo dos anos. Então, gente, eu recomendo, sempre que você tiver uma oportunidade, eu achava que seria preços exorbitantes, preços altíssimos. E olha, gente, a história de romance mais famosa da história, gente, R$4,90 eu paguei no livro. Então, se você tiver a oportunidade, sempre pesquise, compre algum livro clássico. Compre algum livro do autor, talvez você não queira comprar Romeo e Julieta. Tem vários outros livros do Winner Shakespeare, tem livros do Edgar Allan Poe, da Agatha Christie. Sempre tem um autor clássico que você se apaixona, que você tem alguma curiosidade. Então, eu recomendo, gente, sempre quando você puder, não são livros claros, mas são clássicos. E, pra mim, é um tesouro isso, certo? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu vim aqui compartilhar esses dois livros que eu comprei com vocês. Espero que vocês tenham curtido. E esses foram os clássicos que eu adquiri. Meus amigos literários, se você curte os conteúdos que eu posto aqui, já deixa o seu like se ainda não deixou. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, beleza? Ativa o sininho, porque assim sempre quando tiver vídeos novos no canal, você será avisado. Lembrando que agora, quando você for ativar o sininho, existem três opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Seleciona a opção avisar todas as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar de todos os vídeos. E lembrando que sempre quando você deixar o seu like, o YouTube vai entender que você curte os vídeos aqui do canal e também vai te avisar. Beleza, galera? O canal está crescendo e isso vai me ajudar bastante. Galera, se você curte aqui esse criador de conteúdo, tem as minhas redes sociais, minha página no Facebook, meu Instagram e meu Twitter. Lá eu estou sempre postando algo novo lá pra vocês. Assim como os livros, assim como coisas que eu adquiro. E sempre alguma coisa voltada pra literatura ou da minha vida pessoal também. Beleza, galera? Galera, tem o quadro aqui do canal, se você é escritor, se você quer uma ajuda pra divulgar o seu trabalho, tem o quadro aqui no canal chamado Dica Literária. Que é onde eu divulgo novos autores, autores iniciantes ou mesmo autores experientes. Se você quiser uma ajuda pra divulgar o seu trabalho, o canal eu divulgo gratuitamente. É só você me mandar um e-mail por renato.lira.mei.gmail.com O e-mail está aqui na descrição com o assunto Dica Literária que eu já vou entender que você quer uma ajuda pra divulgar o seu trabalho. Se você quiser que eu faça a resenha também, é só me mandar no lugar do assunto, em vez de colocar Dica Literária, coloca a resenha. No mesmo e-mail que eu também vou entender que você quer uma ajuda pra eu resenhar o seu livro. Você pode me mandar seu livro tanto físico como em PDF. Eu leio ele e troco uma ideia com você antes de fazer a resenha aqui, beleza? Lembrando que eu não sou um carrasco pra fazer a resenha dos livros. Eu divulgo com o maior prazer, beleza? Galera, tem os grupos agora de literatura. O grupo Escritores Ecléticos no Facebook e o grupo Literários no WhatsApp. Se você quiser participar, os links estão aqui na descrição. Se você curte literatura, seja escritor, seja editor, seja editador, seja jornalista, seja leitor assíduo e quer um grupo pra falar de literatura, esses grupos estão aí disponíveis pra você, beleza, galera? Galera, tem o blog Dark Books, que é o blog onde eu escrevo. Lá eu não escrevo todo dia, eu escrevo aos domingos. Mas lá é o estilo mais Dark, o estilo mais de terror, suspensos. Lá tem sempre resenhas de livros, resenhas de filmes, resenhas de séries e artigos literários. Todo dia tem algo novo lá, uma equipe show de bola que vai postar artigos interessantes pra você que curte o estilo Dark, beleza? Galera, tem os meus trabalhos literários também. Meu livro de poesia no Wattpad, meu livro de ficção na Clube de Autores, meu livro de ficção fantástica pela Drag Editorial e o conto de romance que eu participo na Antologia Panefoc Editora. Os links também estão aqui na descrição. Eu te convido, se você quiser, adquirir algum desses livros. No Wattpad é gratuito, então é só você acessar lá. E se você quiser me seguir também, vai me ajudar bastante. Beleza, galera? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Fazia tempo que eu não trazia algo especial aqui, mas eu trouxe esse pra compartilhar com vocês essa grande alegria minha que é a literatura. Então, galera, espero que vocês tenham curtido esse livro. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você quiser comprar, ó, nas Americanas, o livro da Agatha. E no Mercado Livre, é só procurar lá. Lembrando que a opção, se você quiser pagar R$4,90, depende do lugar que você mora também, beleza? Eu paguei por causa da minha localidade, R$4,90 pelo boleto bancário, beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do Escritores Eclaticos. Até a próxima, galera. Fui!